Música Muito bem amigos, iremos abordar na aula de hoje o fim do período colonial. O contexto histórico em que está inserido esse processo é o início do século XIX, no contexto das chamadas guerras napoleônicas e o decreto do bloqueio continental. E o que foi o bloqueio continental? Foi uma medida tomada pelo imperador da França, Napoleão Bonaparte, que proibia todas as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. Devido ao fato de que a coroa portuguesa possuía uma estreita relação comercial com os ingleses, Portugal acabou não aderindo ao bloqueio continental. E essa não adesão por parte da coroa portuguesa ao bloqueio continental levou à invasão francesa em Portugal, final de 1807. Com isso, nós temos a transferência da família real portuguesa para o Brasil, dando início ao chamado período joanino. É o momento histórico em que a corte lusitana se instala no Rio de Janeiro. Entre 1808 e 1821. Ocorre em 1808 a abertura dos portos às nações amigas. Medida esta que colocava por terra o chamado pacto colonial, o exclusivo metropolitano, na medida em que a abertura dos portos significou que, a partir dessa data, mercadorias provenientes das nações amigas, leia-se, Inglaterra, entrariam no Brasil sem a interferência portuguesa. O período joanino também deve ser entendido como o início do processo histórico que levou à independência do Brasil, concretizado em 1822. Então, esse é o contexto histórico em que se dá o fim do período colonial brasileiro, dentro do contexto das chamadas guerras napoleônicas, da vinda, da transferência da família real portuguesa para o Brasil e sua instalação no Rio de Janeiro, ao longo desse período histórico, entre 1808 e 1821, durante o chamado período joanino, momento histórico em que ocorrem grandes transformações econômicas, políticas, sociais e culturais do Brasil, que irão culminar no processo de independência política brasileira em 1822. É nesse contexto histórico que está inserido o fim do período colonial. Um tema importante a ser estudado no referido período histórico é a transferência da capital, da capitania de Mato Grosso, de Vila Bela da Santíssima Trindade, para Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Ou seja, a mudança da capital de Mato Grosso, de Vila Bela, a capital primordial, para Cuiabá, uma vila mais próspera. Esse processo ocorreu dentro do processo de independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1821, essa transferência da capital de Mato Grosso, de Vila Bela, para Cuiabá, ocorre às vésperas da independência, em 1821. Esse era um ideal já defendido desde 1804. Quem é que defendia esse ideal? Manuel Carlos de Abreu Menezes. Está lembrado desse nome? Ele foi o segundo governador da capitania de Mato Grosso, que acabou acometido pela malária e veio a falecer. Manuel Carlos de Abreu Menezes, desde 1804, já defendia o ideal da mudança da capital, alegando o fato da insalubridade de Vila Bela, as inundações do Rio Guaporé, que acabavam trazendo as inúmeras doenças tropicais, com destaque para a malária. Então, esse ideal não era novo. Desde 1804, o governador, o capitão-general Manuel Carlos de Abreu Menezes, já defendia essa bandeira, da mudança da capital para Cuiabá, uma cidade considerada com um aspecto mais saudável. E uma cidade, não era cidade ainda, era uma vila, nessa época, 1804, uma vila mais próspera do que Vila Bela da Santíssima Trindade. A situação era a seguinte, meus amigos. Vila Bela da Santíssima Trindade, residência oficial dos governadores, era a capital de direito, a capital legítima, fundada às margens do Guaporé, por Rolim de Moura, a capital de direito, residência oficial dos capitãs-generales, era a Vila Bela da Santíssima Trindade, contra a vila de Cuiabá, sede dos governadores, portanto, capital de fato. Para que os senhores tenham uma ideia mais clara do que estamos falando, quero dizer que os últimos capitãs-generales da capitania de Mato Grosso, passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que em Vila Bela. Portanto, a situação era essa. Vila Bela, capital de direito, residência oficial dos governadores da capitania. Entretanto, a vila de Cuiabá, capital de fato, uma vez que os últimos governantes passavam mais tempo em Cuiabá, do que propriamente na capital, Vila Bela. Então, essa era a situação que tínhamos às vésperas da transferência da capital, da capitania de Mato Grosso, de Vila Bela para Cuiabá. Vamos, então, analisar o governo dos dois últimos capitãs-generales de Mato Grosso. João Carlos Augusto Doenhausen Gravenberg e Francisco de Paula Magessi. Vamos começar pelo governo de Oenhausen, entre 1807 e 1819. O governo de João Carlos Augusto Oenhausen de Gravenberg foi um governo que enfrentou uma crise econômica. Essa crise econômica era causada pela decadência aurífera em terras mato-grossenses. A decadência da mineração é um dos fatores do isolamento econômico da capitania de Mato Grosso. Diante desse contexto, de muita crise econômica, para se evitar as revoltas populares, para garantir uma popularidade, o governador irá promover inúmeras festas. O Oenhausen irá promover muitas festas, festas que duravam semanas. Vai trazer várias festas teatrais para entreter a elite. Vai realizar muitas festas populares para iludir a população mais pobre. O objetivo dessas festas era disfarçar os problemas socioeconômicos vivenciados na capitania de Mato Grosso. Era a famosa política do pão e circo. E davam uma falsa impressão de uma democracia social em terras mato-grossenses. Uma vez que muitas vezes nessas festas reuniram-se elementos de diferentes camadas sociais. Membros da elite, camadas médias e a massa popular na mesma festa. Praticamente se abraçando nas mesmas festas, nas mesmas festividades. Com isso passava-se uma falsa impressão de democracia social em terras cuiabanas. Esse era o objetivo da realização dessas inúmeras festas ao longo do governo de João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg. Era para escamotear, para iludir, para encobrir essa situação de crise econômica vivenciada em Cuiabá. João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg, o Marquês de Aracati, teve essa estratégia extremamente, vamos dizer assim, uma estratégia arrojada de realizar festas, mesmo com muitos gastos nos cofres públicos, mas, por outro lado, ele encobria a situação de miséria, a situação de isolamento econômico, de crise vivenciada pela capitania de Mato Grosso e impedia a realização de revoltas. tanto revoltas promovidas por elementos da elite quanto revoltas promovidas por elementos das camadas mais pobres. O governo de Oenhausen teve uma preocupação com o aspecto da saúde. Sua política de saúde visava o combate de doenças. não podemos nos esquecer que ocorreram duas mortes de governadores. Imagina, dois capitãs generais da capitania de Mato Grosso morreram em razão da malária. João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Dois governadores morreram em virtude da malária. Imagina, então, a população mais carente. Por isso é que o governo de Oenhausen irá se preocupar com a política de saúde, o combate às doenças. E não podemos nos esquecer também, meus amigos, que estamos no período joanino. No período joanino tem-se uma preocupação em, digamos assim, promover um processo de civilização, entre aspas, do Brasil, criando um modelo civilizatório parecido com o europeu. Com isso nós temos a criação de faculdades de medicina no Rio de Janeiro, também em Salvador, tudo para trazer um contexto mais favorável para a corte portuguesa que se instalou no Brasil em 1808 e aqui permaneceu até 1821. Com essa política de combater as doenças, João Carlos Augusto do Oenhausen resolveu, então, promover a criação de aulas de anatomia em Vila Bela, criou um hospital militar em Cuiabá, criou também a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e o hospital São João dos Lázaros destinado ao tratamento de pacientes leprosos. Então, temos uma preocupação de se combater as doenças que assolavam o território da Capitania de Mato Grosso. Há exemplo da criação da emblemática Santa Casa de Misericórdia até hoje em atuação em Cuiabá a sua criação ocorreu durante o governo de Oenhausen. Durante o governo de Oenhausen também, meus amigos, Cuiabá foi elevada à categoria de cidade. Cuiabá, que era uma vila, foi elevada à categoria de cidade por um decreto assinado por Dom João no Rio de Janeiro. Cuiabá foi elevada à categoria de cidade. Quem governava Mato Grosso era Oenhausen. No aspecto econômico, este governador tentou estimular a produção de algodão e de ouro em terras matogrossenses. Entretanto, essas medidas foram ineficazes para superar a crise econômica vivida pela Capitania de Mato Grosso. Aí vem o governo de Magéce, Francisco de Paula Magéce de Carvalho, que governou a Capitania de Mato Grosso entre 1819 e 1821. Ele é, portanto, o último capitão-general da Capitania de Mato Grosso. O Magéce foi responsável pela transferência de importantes órgãos da administração pública de Vila Bela para Cuiabá. Ele instalou vários órgãos públicos em Cuiabá, trouxe de Vila Bela para Cuiabá. Pode dizer que tanto Oenhausen quanto Magéce passaram muito mais tempo de suas gestões vivendo em Cuiabá, residindo em Cuiabá, do que na capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. O exemplo é o Magéce, que transferiu vários órgãos da administração pública para Cuiabá. Entretanto, Francisco Magéce empreendeu um governo bastante impopular, um governo bastante corrupto, um governo gastador, o que desagradou tanto a elite cuiabana quanto as camadas populares. Ao contrário de seu antecessor, que realizava inúmeras festas para iludir a população, para alienar a população, o Magéce desenvolveu uma política de austeridade nos gastos públicos. Deixou de realizar essas inúmeras festas que seu antecessor fazia. Com isso, ele desagradou tanto a elite cuiabana quanto os elementos das camadas inferiores. Temos, portanto, um governo impopular, uma gesta, um governo impopular e também um governo bastante corrupto. Para entornar mais ainda o caldo, meus amigos, temos uma crise financeira que a capitania de Mato Grosso atravessava nessa época, inclusive com atraso nos salários, até mesmo atraso no pagamento do salário dos soldados. Claro, a situação ficou extremamente conturbada para Francisco Magesse. Ei, Luai. Francisco de Paula Magesse Tavares de Carvalho é o nono e último capitão general da capitania de Mato Grosso. Magesse é o nono e último capitão general da capitania de Mato Grosso e acabou empreendendo um governo extremamente impopular e corrupto que desagradava a população matricense. Nesse contexto é que vai ocorrer a transferência da capital para Cuiabá que era um desejo antigo acalentado pela elite cuiabana. E por que é que a elite cuiabana desejava a transferência da capital para Cuiabá? Por razões bastante óbvias o objetivo era estabelecer o controle político administrativo e econômico da capitania de Mato Grosso. Trazendo a capital para Cuiabá a elite cuiabana poderia ter o maior controle político administrativo da capitania de Mato Grosso. E os principais argumentos levantados pela elite cuiabana era que Cuiabá apresentava uma população maior do que Vila Bela que Cuiabá tinha uma melhor localização do que Vila Bela Cuiabá estava mais próxima por exemplo da capital da América Portuguesa que era o Rio de Janeiro na época sede do governo português quando o Brasil foi elevado a categoria de Reino Unido a Portugal e ao Garves não podemos esquecer sempre que estamos falando do período joanino que é o período histórico em que a família real portuguesa esteve no Brasil e em 1815 Dom João elevou o Brasil a categoria de Reino Unido a Portugal e ao Garves ou seja o Brasil foi elevado de status deixou de ser uma mera colônia e passou a ser uma parte integrante do Reino Português diante desse contexto é claro que a elite cuiabana desejava trazer a capital para esta cidade alegando para isso o fato de Cuiabá ser uma vila mais próspera agora é uma cidade Cuiabá já é uma cidade Dom João elevou Cuiabá a categoria de cidade cidade próspera com uma população maior com uma melhor localização mais próxima do Rio de Janeiro do que Vila Bela e o fato que eles vão levar em consideração Cuiabá é uma cidade mais saudável porque contava com vários hospitais dentre eles a Santa Casa de Misericórdia todos esses são os argumentos utilizados pela elite cuiabana para transferir a capital de Mato Grosso para Cuiabá e aí nesse processo ocorre a deposição de Majés que é ocorrida após a partida do governador para Vila Bela a população de Vila Bela se sentindo órfã do governador Majés solicita que ele retorne para a cidade quando o Majés volta para Vila Bela em 1821 a elite cuiabana vai aproveitar o momento para dar um golpe para desfechar um golpe depondo Francisco de Paula Majés a liderança desse movimento cabe a elite cuiabana aliada de elementos do alto clero católico e os militares esse movimento que levou a deposição de Francisco Majés foi levado a efeito pela elite cuiabana com o substancial com o fundamental apoio do clero e também de elementos militares em Cuiabá com isso nós temos a formação de uma junta governativa em Cuiabá o governador Francisco de Paula Majés de Carvalho é depois do cargo nós temos então a transferência provisória da capital para Cuiabá e a formação de uma junta governativa nesta cidade nesse processo é claro que Vila Bela não se deu por vencida Vila Bela tenta resistir e manter o status de capital para isso Vila Bela forma também uma junta governativa então nós temos uma dualidade administrativa porque nós temos uma junta governativa em Cuiabá e uma outra junta governativa em Vila Bela ambas juntas governativas vão contar com a participação de elementos das elites do clero e dos militares do clero para legitimar essa junta governativa e dos militares evidentemente para dar proteção a essas respectivas juntas governativas temos portanto uma dualidade administrativa uma junta governativa em Cuiabá e outra em Vila Bela da Santíssima Trindade temos então uma dualidade que será resolvida por Dom Pedro I já durante o primeiro reinado esta imagem de mostra de feitas ilustra o momento em que os elementos da elite cuiabana como podemos perceber pelos trajes utilizados a elite cuiabana lidera o movimento que vai promover a deposição de Francisco de Paula Mageste de Carvalho vão depor o último capitão general da capitania de Mato Grosso e aí nós temos então essa dualidade governativa que será terminada será concluída terá um fim durante o primeiro reinado quando Dom Pedro I dá ganho de causa adivinha para quem para Cuiabá 1824 1825 Cuiabá é ratificada pelo imperador Dom Pedro I como a capital a capital de Mato Grosso a capital da província de Mato Grosso vejam bem quando o Brasil deixa de ser o Brasil passa a ser uma o estado independente o Brasil passa a ser um império as antigas capitanias passam a ser denominadas de províncias então Dom Pedro autoriza Cuiabá como capital da província de Mato Grosso isso 1824 quando nós temos a outorga da constituição imperial 1825 quando vem o primeiro presidente da província de Mato Grosso enviado diretamente do Rio de Janeiro pelo imperador Dom Pedro I e Cuiabá se torna legitimamente capital quando a recém criada Assembleia Legislativa Provincial estabelece o direito de Cuiabá de ser a sede administrativa da província de Mato Grosso isso ocorre em 1835 um dos primeiros atos da Assembleia Legislativa As Assembleias Legislativas foram criadas durante o período regencial brasileiro em 1834 A de Mato Grosso começou a funcionar no ano seguinte em 1835 e um de seus primeiros atos foi legitimar Cuiabá como a verdadeira capital da província de Mato Grosso isso ocorre portanto durante o período regencial brasileiro pois bem amigos vimos então as principais características das administrações de Wynhousen aquele que realizava muitas festas botava em prática política do pão em circo e Magés que teve um governo bastante prepotente um governo impopular e bastante corrupto que acabou deposto pela elite cuiabana que promoveu a transferência da capital para Cuiabá o que foi posteriormente autorizado pelo imperador Dom Pedro I e sancionado pela Assembleia Legislativa Provincial Mato Grossense espero sinceramente que esta aula tenha sido de grande proveito para os senhores um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas e nos vemos O que é isso?